Todo mundo que trabalha em alguma área, que trabalha em alguma indústria, precisa estar sempre muito bem informado no que está acontecendo ali. E na indústria de viagens, na indústria do turismo, não é diferente. Não é diferente, você tem que estar sempre bem informado, você tem que estar sempre antenado em todas as novidades no que está acontecendo. A gente está vivendo um momento delicado e realmente várias e várias notícias aí acabam saindo. As coisas estão acontecendo muito rápido. E você que trabalha nessa indústria, você que quer se desenvolver, eu sugiro que você esteja sempre se munindo, que você esteja sempre consumindo essas notícias. Ao invés de, claro, notícias em geral, todo mundo precisa saber, mas só que no turismo é específico. Existem portais, existem sites, existem vários locais onde você pode se aprimorar e consumir todo esse conteúdo.